Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui o Fernando do canal Digital Geek, caso não seja inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com os amigos a série de conteúdos interessantes do canal, gameplay de Resident Evil 4 Remake em andamento, gameplay de God of War Ragnarok, vídeos sobre a série de The Last of Us, e trazendo esse conteúdo de cultura pop, saiu hoje o teaser trailer da série Penguin, o The Penguin, baseado no universo do Batman do Matt Rips, aquele Batman do Robert Pattinson, com o Colin Farrell de protagonista, que a gente já assistiu aí no The Batman, vou dar uma olhada no teaser, ainda não assisti ele, fazer alguns comentários aqui, depois comentar também, vamos lá, você está gravando, está gravando. What kind of life do I want? The world ain't built for guys like us, that's why we gotta take whatever we decide, is ours. Those combine felt goes right in, try to push me out. You ain't seen what I can do. If you step out of line, even once, I'll cut you like a goddamn fish. Can you imagine? The people say in my name of the streets after you're gone. Have it mean something? No Kingpin, I got them. Muito bom. Muito, muito bom. Vou fazer alguns comentários aqui. Como eu falei, é baseado ali no... No Penguin do filme do The Batman, do Robert Pattinson. Então, ele vai seguindo aquele universo sombrio e realista, entre aspas, do Matt Rips com Colin Farrell no protagonismo. Segue aquele personagem do filme do Batman, que eu via muito como uma sombra ali do Falcone no crime. E aí que o Falcone é assassinado, a gente vê no final do filme que ele... Inclusive, é uma das falas do personagem do Batman do filme. Ah, alguns tentarão tomar tudo para si. Então, o Pimby vai tentar tomar o controle do crime organizado a jogar a Transfit. Diferente de outras versões que a gente viu do Penguin ao longo dos filmes aí, ao longo das décadas. Esse personagem dele, ele é um pouco mais sombrio e violento, um pouco mais brutal. Ele tem uma aparência mais diferente do tradicional. A gente viu o Penguin muito com uma coisa mais cômica nos outros filmes. Esse é um pouco mais tradicional, né? Sem aquele corpo rechonchudo, o nariz um pouco avantajado. A gente sabe que o ator Paulinho falou, precisou passar horas na maquiagem. Deve ganhar uns quilinhos também para poder ficar irreconhecível. E atuou muito bem. E falam que essa série vai ser caracterizada por uma violência, né? Cena sombria. Abordar a história de origem do personagem do Penguin. Além de outros nomes ali da série do Batman, como a família do Falcone, né? A família do Maroni, que são personagens importantes nos quadrinhos do Batman. Vou fazer um outro frame a frame aqui desse teaser. Só um minuto. Está aqui. Show. Vamo lá. E aí, é aquela Gotham do final do filme do Batman. Aquela Gotham alagada pelas ações do... ouviu a fala coringa, das ações do Charada, né? O cachorrinho nadando lá no fundo da cidade. Em produção E um detalhe, você pode ver que esse vídeo foi utilizado no marketing da Max Que agora é o HBO Max Pra quem não sabe, o HBO Max juntou com a Discovery E eles vão mudar a plataforma, não vai se chamar mais HBO Max Vai se chamar só Max Até porque não tem conteúdo só da HBO lá A HBO Max herdou o HBO Go E aí vê esse nome HBO junto Que engana um pouquinho E acho que a Warner não ficou muito satisfeita De ter esse HBO no nome do streaming dela É muito mais que HBO É todo o conglomerado Warner Bem Mafia A boate dele, Iceberg Launch O mundo não foi criado pra caras como não É o que o personagem que o Bruce fala no final do The Batman Alguns tentarão tomar tudo para si É ele É o que o Bruce fala no final do The Batman O Matt Reeves envolvido O braço direito do Carmine Falcone Provavelmente está tentando prejudicar algum outro gangster lá de Gotham O Matt Reeves E tem imagem dele que é de produção Essa atriz Essa atriz aqui Ela está inclusive em Em Como eu conheci a tua mãe deixa eu ver o nome dela Tracy How I Met Your Mother Christy Miljoti Christy Miljoti Christy Miljoti está fazendo o papel esse vídeo aqui não peraí voltei está fazendo o papel se não me engano é da filha do Maroni Miljoti The Penguin ela faz a Sofia Falcone Sofia Falcone próximo capítulo na saga do Batman ele querendo poder poder ali na cidade e está matando feito um doido depois acha ruim de tomar surra de vigilante indicada ao Oscar Colin Farrell The No King The Penguin muito bom muito bom bom é isso depois de trazer mais conteúdo sobre esse universo do Batman caso tenha gostado curta o vídeo compartilhe com os amigos se inscreva no canal é isso eu ia fazer esse vídeo rapidinho amanhã tem mais vídeos de gameplay de Resident Evil 4 Remake valeu e aí o o o o o o Obrigado.